Fala galera, aqui é o Luiz trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de Okami, muito provavelmente o último episódio. E aí meu povo iluminado, como é que vocês estão? Então vamos lá, né? Derradeiro final aí, se eu não me engano, da nossa série de Okami. Nunca esquecerei de você e de como costumávamos brincar nos campos da nossa terra natal. Eu rezo para que você sempre brilhe, Amateraçu. Então o Marco também se despediu da gente, né? De todos os espíritos que estavam aí na arca ainda. Meio que a gente... Libertou eles. Mas quais as consequências disso? Não sei. Aí está você, Amateraçu. Pensei que podia dar um jeito antes de você chegar, mas... Parece que achei um adversário digno. Ah, isso me traz memórias, my dear. Lembra quando enfrentamos Orochi juntos na planície celestial? Contemple. Está envolto em trevas, mas não se engane. Este é nada além de Yami, governante maligno das trevas. Foi ele que matou os celestiais nessa arca e trouxe desgraça à terra dos mortais. Claro, está muito escuro para ver a sua verdadeira forma agora. E assim, começa. O temido dia das trevas está sobre nós. Ok, a arca está se movendo de novo? Ou não? Ah, é o eclipse, né? Me parece uma péssima ideia enfrentar um demônio das trevas no meio de um eclipse, sendo que o nosso poder é um poder do sol. Beleza? Aí, ó. Justamente, né? Foi o que eu pensei. Ah, voltou-se só uma loba normal. Ah, o tempo e os esparsos distorcidos provocam esse fenômeno. Esse dia infeliz só acontece a cada 100 anos. Ninguém, nem mesmo os deuses, tem o poder de pará-lo. Ninguém, nem mesmo os deuses, tem o poder de pará-lo, tem o poder de pará-lo, tem o poder de pará-lo. Porém, ficarei firme e lutarei essa batalha. Pois, foi eu quem trouxe a arca de amato para a planície celestial. Mas, não sabia do mal que se escondia em suas profundezas. Eu causei a morte de inúmeros celestiais inocentes e trouxe uma maldição sobre a terra dos mortais. Porém, não posso desfazer minhas ações ou o passado. Sim, né? Caiu o capacete dele. Amaterasu Orochi só pode ser derrotado com o poder do Escolhido. Foi o que eu falei. Você esperou por mim, sem questionar. Você esperou pacientemente nessa terra de mortais. Você esperou pelo dia em que Nagi, o Escolhido, nasceu. Você acreditou em mim, apesar de saber que eu estou entre a amaldiçoada tribo da lua. Escapou do reino lunar. E profundamente comovido com seu espírito sincero. É por isso que minha fé em você não diminuiu desde aquele dia fatídico em que enfrentamos Orochi lado a lado. Amaterasu Você deve voltar para a planície celestial. Deve fazer isso para trazer paz a este mundo. É, o cara ficou aí, né? Se fazendo do fodão até o último momento. E tá aí, né? Caiu que nem bosta. Tá. Eu não sei muito o que a gente pode fazer, porque a gente tá sem o poder dos pincéis, né? Au. Eu acho que aqui a gente só pode tomar dano, na verdade. A gente não tem como dar dano nessa bola. Não eles dando nesse formato. Aí. Agora temos o Power Slash e voltamos aí a ter o poder, né? Pro rejuvenescimento. Não consegue dar algum daninho. Não. 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 A gente ainda não tem Power Slash. A gente ainda não tem Power Slash. A gente ainda não tem Power Slash. E vamos equipar aqui o refletor com uma arma secundária, porque aí a gente consegue dar parry. E recuperamos mais um poder. Agora sim o Power Slash. Já ajuda bastante a gente, né? Esses mísseis a gente já consegue se livrar deles. Depressa nesse jogo. Esperamos suas alas. E, oh, está. Para ver, Wild Master é quase um produto que sai, né? Para o próximo Nem errei qual é o próximo Florescer E a primeira fase dele foi Vamos acertar esse fogo aqui E mais um poder Acho que esse começa a ser o poder da Flora Ah, bomba cereja Vamos fazer mais uma aqui Não consigo fazer uma aqui em cima E agora sim Acho que é o poder da Flora Bomba d'água, é isso Vamos Vamos Ok Essa é uma batalha bem longa Ele tem várias fases Aquela primeira fase tem a segunda fase Terceira, se não me engano tem umas Seis, sete fases E... 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 Mais uma estaca de gelo Caraca Ah, rapaz Não consigo lidar com tanta estaca de gelo assim não Eu não consigo nem chegar perto Eu não consigo nem chegar perto, né E... 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 Beleza Vai sair... Acho que vai sair fogo, mais uma vez Vai Aí Acho que compensa bater antes É Deu certo Só deixa Quando for Essas bolas aí A gente não bate pra não atrapalhar Opa Sai Raid no lobo Será que dá pra Irmar ele? Dá Nem vou usar aqui porque a minha pedra está acabando Vamos esperar E a gente pega as duas As duas Vamos lá Uma pedra da minha tinta Ai Estou vendo nada Falta um hit Opa Só deixar agora Só esperar Se esperar vai ser o que vai vir Esperar mais um poder Deu de nevo Ok Vai ser o suficiente Vamos repetir isso Isso Próxima fase Ah Eu não tenho ainda o poder Nenhum Agora Ah, devia ter usado o Veldneva antes de ir atrás dele. Ok... Nossa, acho que vai o vídeo inteiro. Realmente, é uma hora de vídeo aí entre o final do jogo, né? Vou recuperar tudo. Ah, droga. Só consegui mandar um de volta. Ainda não tenho... Tem que ser rápido aqui. Não esqueço. Opa, 14 morrendo. Hora de fazer o quê? Aumentar o nosso HP. E... Aumentar o nosso HP. Preciso pegar logo... A habilidade de raio, mano. Porque a habilidade de raio é o que... Para ele aqui. Aí. Acho que vem agora, hein? Aí. Tempestade. É isso mesmo. Tempestade. Tempestade. Agora está mais tranquilo É que recuperamos também mais uma habilidade Eu não lembro qual dessas habilidades São 13, a gente recuperou metade até agora Nevasca Deja mais Eu não sei Eu vou me dar uma habilidade Eu não sei 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 E esse negócio também tá dando É o jeito da dano físico mesmo, o que mais tem funcionado Nossa gente, a primeira me trollou ali Não vou conseguir chegar a tempo aqui Até dei uma forradinha né Essa forradinha ali não é nada Vamos parar o tempo pra faltar mais Foi Tá, agora eu acho que são as últimas fases dele Acho que ele tem mais duas últimas fases Olha quem tá aqui Nada mal, bola de pelos Bom, sabe o que fazer É um daqueles uivos famosos seus É, lembrou que isso não tá aí né É, olha só Acho que é o chefe com mais fases desse jogo aqui Vamos parar da gente Aff, essa bola de pelos tá sempre viajando Ele não faz nada sem a minha ajuda É aquela lobinha gritando, mano É por isso que o sol sumiu Eu não vejo essa lobinha faz tempo Eu não ia dizer que não existe isso de deuses E eu dizer que não existe isso de deuses causou tudo isso Nevasca, a rainha da escavação Ah, eu nunca pensei que você era uma deusa Você vai deixar a rainha-busa nervoso Se não conseguir fazer o sol brilhar de novo Ah, Materaçu Graças a você Podemos proteger o nosso vilarejo nós mesmos Mas Você deve ser forte E triunfar sobre o mal Pois os guerreiros caninos Que querem muito vê-la de novo Hum Aquela deusa tem paixão transbordando mesmo Não sei o que aconteceu Mas Se aquela totó não sair da toca Eu vou ter que soltar um gigantesco pra suprir essa paixão Uau Então Aquela bola de pelo era mesmo uma deusa? Ah Acho que eu devia ter feito uma oferenda dos meus utensílios de bambu Ah Pode ter sido minha culpa que o sol tenha deixado de brilhar Quem teria pensado que aquela patífia era mesmo um Shiranui renascido? Ah Puxa vida Como aquela deusa gostava dos meus bolos de cereja Será que essa escuridão é causada pela fome? Oh O chefe está Rezando? Vasca O que aconteceu com você? Por que o sol sumiu do nada? A lobo não desistiria da batalha Nenhuma irmã minha faria isso Ha 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 E sum Algo em sua piscelada toca o meu coração Então Você nunca abandonou sua vida como artista? Quando alguém tenta dominar alguma coisa Acaba em sucesso ou fracasso Mas Na própria tentativa que você encontra seu verdadeiro valor Acredite em seu próprio poder Siga seu próprio caminho E sum Veja que finalmente ouviu seu chamado Sua determinação é fácil de se ver em seu desenho Ele tem o poder de mover o coração das pessoas E inspirar sua fé nos deuses Amaterasu A fé deles Será o seu poder Ha 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 Ele conseguiu Meu neto conseguiu Vejam O espírito por trás dessa bela pincelada Ele merece mesmo o título de emissário celestial Seu trabalho assim Mostram a verdadeira glória dos deuses E guiam as pessoas para o caminho certo Uma das poucas coisas que tenho certeza Amaterasu Você encontrou um companheiro muito melhor do que eu Jamais pude ser Certo Todo mundo Eu sei que é difícil ver nessa escuridão Mas Vejam meu último trabalho E sum O artista viajante apresenta sua interpretação Da grande deusa Amaterasu Pode me ouvir Amy Você não está sofrendo sem eu, tá? Eu tenho que segurar firme Finalmente escolhi meu caminho Estou determinado para ver onde vai dar Eu comecei a viajar pelo país Como seu emissário Mas Você tem que cuidar das coisas do seu lado também Não fica triste Se anima como sempre fizemos, lembra? Ops Quase esqueci Todo mundo Olha É a grande deusa Amaterasu descendo dos céus Bem legal, hein? A Amy estava sorrindo do céu Faz pouco tempo Mas Acho que algo perturbou a concentração da bola de pelos É por isso que o mundo Ficou escuro Sim, a Amy Não podemos tirar uma soneca refrescante ao ar livre O arroz não cresce As plantas e flores murcharão As roupas não secam Os monstros vagarão como se fossem donos do lugar Resumindo Nosso mundo seria uma bagunça E nem quer viver num mundo desses Especialmente eu Agora Vamos Todo mundo Vamos nos unir para chamar a grande deusa Vamos mostrar para Amy Que acreditamos de verdade Juntem suas mãos E rezem Vamos deixar nossa gratidão óbvia Digo Não devemos rezar só quando queremos algo Devemos considerar Como os deuses se sentem de vez em quando Devemos até assumir um pouco do fardo deles Se você orar com muita força Talvez o sol se anime E apareça mais uma vez Iluminando nosso mundo Com seu brilho celestial Afinal A melhor coisa sobre a grande deusa Amaterasu É seu espírito otimista Não é não Amy? Responda se puder me ouvir Sua bola de pelos Assim eu acho muito bonito esse conceito Gente Né Do pessoal né Rezando Não Por si só né Não querendo as coisas Não só Querendo as coisas para si E eu já achava isso bonito Desde a primeira vez que eu joguei esse jogo Né Mas rezando Tipo pelo bem estar Né Da deusa Não exatamente porque Tá querendo algo para si Né Não é uma coisa extremamente Egoísta Você acaba rezando também pelo bem estar Daquela divindade E isso é um conceito que os ocidentais Não tem né Não reza para que Deus esteja bem Você reza pedindo coisas para Deus Muito diferente Eu não sou religioso né Sou completamente ateu Mas o conceito em si é muito bonito Vamos ali as últimas fases né Nossa Não dá para ver nada também Não dá para ver nada também Tenho certeza que as nossas orações Chegarão na En Eu sei que não importa Quão escuro fique Onde a deusa está agora Tem um grande sorriso Atrás daquela Daquele sol brilhante lá em cima Tenho certeza que as nossas orações chegaram na En Opa Travadinha no jogo Oh câmera É porque ele trava aqui por causa do gatinho né Mas aí você não ajuda também Não dá para ver nada também Não dá para ver nada também Vamos lá 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 Opa! Chuva de meteoros é sacanagem, hein? Aí! Opa! Opa! É, eu posso usar a pedra da Infinity, então eu posso... É que tenho várias pedras, né? Aliás... Dessa vez não tem um gatinho pra me atrapalhar aqui. Hum, dá muito dano. É, exigindo cheio também... Eu preciso recuperar um pouco de HP, né? É... 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 Opa! Ah, meu olho tá coçando! Saco! Agora ele vai coçar bem na hora do... A luta contra o CF final. É... 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 Pronto. Tá quase lá. Acho que essa é a última fase desse check. É... 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 Será que é a última? Não sei se tem mais uma. É... Ah, era a última, sim. Oi? Não mente. É... 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 Ah, fantástico Yamaterasu! Estrada longa e sinuosa foi, hein? My dear. Mas... Finalmente... Nosso arqui inimigo Yami. Senhor das Trevas. Trouxe as trevas sobre a terra dos mortais Foi aniquilado para sempre Devo dizer que fiquei muito surpreso Com seu amiguinho saltitante Você não teria conseguido sem ele As cócegas Senta, olha Você vai me lamber até a morte Muito bem, Amaterasu Para te embarcar em mares ainda mais tempestuosos Tornar o mundo um lugar melhor nunca é fácil Você deve voltar para a planície celestial E botar ordem na casa Só assim você poderá inaugurar Uma nova era de paz no mundo mortal Nossa jornada está longe de acabar, my dear Agora Vamos com tudo Próxima parada A planície celestial Então Conseguiram fazer Inclusive a arca voltar a funcionar Voltou aí todos os demônios Olha só Final feliz Caminho para os céus, né Ah, parece divertido Lembra do que eu disse Quando te conheci, Amo Não tem como eu me parar Quando me decidi Então Eu vou, Bola de Pelos Não tem como você me parar Eu vou fazer o possível E inspirar a fé das pessoas em você Você vai ter mais adoradores Do que poderá contar Você verá, Amy Até lá Se cuida, Bola de Pelos Essa planície dá pra ver, aliás De uma das partes do jogo, né A gente não consegue ir lá Mas dá pra ver De uma das partes do jogo Se não me engano Quando a gente vai pra aquela cidade grande Eu já esqueci o nome A cidade onde tem o imperador Na entrada da cidade Acho que você consegue ver a planície Então Eu vou deixar os créditos rolando aí, né Sei que vai ter uma musiquinha Acho que tem uma ceninha final Mas eu vou simplesmente deixar rolando pra vocês, tá Então Eu vou deixar os créditos rolando aí, né O que é isso? 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 O que é isso?